Mais Estilo é um oferecimento de Espacio Bianco, consultoria de moda noiva Suzy Ramos, 3028-3486. Sueli, você gosta de fazer massagem? Eu gosto, gosto muito de maçoterapeuta, faz muito bem. Inclusive a massagem, pra minha idade não é pra tua, pra minha, modela, ajuda a modelar. E a massagem te ajuda a modelar, te dá uma leveza na pele, porque o creme absorve na pele e é só a massagista que faz isso. Só isso. Então vamos ver o que a Rosângela Souza preparou pra gente. Cuidar do seu bem-estar atualmente não significa luxo e sim qualidade de vida. Em um espaço aconchegante, como o Spa Rosângela Souza, você poderá relaxar com as massagens terapêuticas realizadas por uma profissional qualificada. Eu sou massoterapeuta e quiropata. Eu faço massagem com seis técnicas simultaneamente. Cheatos, doim, quiropraxia, reflexologia, tuinar. Tudo isso serve pra dor de coluna, seática, lombares, torcicola, enxaqueca, estresse físico, fibromialgia. A quiropraxia é ótimo pra que põe a coluna no lugar e as articulações no lugar. As tensões vividas pelas pessoas em sua rotina exaustiva tensionam os músculos e prejudicam a saúde. Portanto, destinar um pouco do seu tempo para a massagem é essencial para uma vida saudável. Tchau, tchau. Tchau, tchau.